Nós somos gratos por podermos nos reunir nessa noite Eu sou grato ao Senhor pelo coração de vocês e desejo de buscá-lo E ao termos nossos tempos juntos Nós vemos que de uma maneira geral nosso Deus é um Deus de propósito Ele tem um propósito para cada um de nós Individualmente como seu corpo E nós sabemos que Ele irá cumprir esse propósito Porque o Pai Glorioso tem ciúmes do seu filho para que ele tenha uma noiva E isso vai se cumprir Apesar de nós Nós vemos que Deus é fiel Nós vimos no Velho Testamento como Deus no seu coração buscou um povo que levasse o seu nome Em tempos houveram vários avivamentos gloriosos e foram testemunhos Em outros momentos houve um trágico declínio Mesmo que nós não tenhamos visto a história da igreja nesse tempo Nós somos gratos que quando a igreja nasceu houve um glorioso encargo naquele nascimento Mas infelizmente quando olhamos para a história da igreja Nós vemos tempos de restauração e avivamento Mas também tragicamente vemos momentos de se apartar e também de declínio E de uma maneira geral, nesses dias que nós vivemos Nesses últimos tempos tem havido mais mal E de uma maneira triste e trágica a igreja está em uma condição enfraquecida E Deus deseja, tem ciúmes por uma restauração E nós temos usado um versículo tema para a nossa reunião Na segunda crônica 26 O nosso versículo chave para a restauração Desculpa, é segunda crônica 16, 9 Porque quanto ao Senhor Seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele Nós somos gratos que nos velhos tempos Deus achou uma pessoa como Davi E através de Davi ele pôde fazer uma obra gloriosa em Israel E através da história nós vemos como Deus encontrou pessoas que tinham o coração voltados para ele E ele aí foi capaz de se mover de maneiras tão maravilhosas Nós vemos que esses homens e mulheres não são perfeitos Eles também não são perfeitamente sem pecado Mas eles têm um coração e desejo para os interesses do Senhor Nós olhamos para reis nos quais nós somos muito encorajados Em outros reis a gente quer ficar longe Nós não queremos ser iguais a eles Mas quando nós olhamos para o espelho cada manhã Nós vemos que se não for pela graça de Deus é isso que acontecerá Nós somos gratos por essa graça E nós queremos ser aqueles que tomam vantagem da sua graça e sua vida por nós E essa noite nós queremos olhar mais dois reis Então hoje é fácil Ontem à noite foram quatro reis Agora vai ser mais fácil para você Nós vamos olhar para Ezequias e Josias Então antes vamos ter uma palavra de oração Senhor nós somos gratos pelo privilégio que nós tivemos de ter entrada na sua presença Somos gratos como o Senhor comprou e redimiu cada um de nós Como o Senhor tem chamado e nos guardado nesses dias E ao virmos aqui nessa noite nós olhamos para Ti Oramos para que os olhos dos nossos corações sejam abertos Nós não estamos aqui somente para receber conhecimento e história de alguns reis E nós tomamos esse pão da vida E nos banqueteamos para nos aprender de Ti mesmo Nós agradecemos pela provisão que o Senhor já fez para nós Porque o Senhor ainda fala conosco E nós abrimos os ouvidos dos nossos corações para Te ouvir E nós somos gratos que ao nos reunirmos Nós nos reunimos declarando que Jesus Cristo é o Senhor desse tempo E por fé nós colocamos os nossos pés nessa terra E declaramos que ela pertence a Ti Em Teu nome nós oramos, amém Noite passada nós terminamos no capítulo 27 com Jotão E aí quando nós chegamos no capítulo 28 nós vemos o filho dele, Acas E até esse momento ele foi o pior rei que já houvera Nós podemos resumir as atividades de Acas Se você olhar para o capítulo 28, versículo 24 Nós vemos que não somente ele voltou as suas costas para o Senhor Mas fazia coisas más para o Senhor É dito E juntou Acas os utensílios da casa de Deus E fez em pedaços os utensílios da casa de Deus E fechou as portas da casa do Senhor E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém Nós vemos aqui uma pessoa que era ativamente contra as coisas do Senhor Nós agradecemos a Deus que ele na sua maravilhosa misericórdia Ele teve um filho chamado Ezequias Nós vamos olhar Ezequias e Josias juntos Porque existem muitas similaridades entre os dois Há alguns contrastes Mas se você olhar para esses dois Você está impressionado com o coração que eles tinham Para cumprir a vontade de Deus E ambos nasceram Foram criados em tempos de declínio Ezequias nasceu depois de Acas Aquele que fechou as portas do templo Josias nasceu depois de Manasseh e Amon Que eram ainda pior que de Acas E Josias Ele nasceu no templo de Manasseh e Amon Que foram muito piores do que Acas Se nós olharmos para Ezequias Começando no capítulo 29 É maravilhoso o que o Espírito Santo escreve a respeito dele Se nós lemos do versículo 1 ao 4 Tinha Ezequias 5 anos de idade Quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias E fez o que era reto Aos olhos do Senhor Conforme a tudo Quando fizera Davi seu pai Ele no primeiro ano do seu reinado No primeiro mês Abriu as portas da casa do Senhor E as reparou E trouxe os sacerdotes e os levitas E ajuntou-os na praça oriental Imediatamente Quando ele se tornou rei Ele começou a restaurar a casa de Deus Vocês veem que isso estava no seu coração Antes mesmo De ele ter se tornado rei E quando os olhos do Senhor Percorriam a terra Ele encontrou um Ezequias Ele chamou por Ezequias E Ezequias respondeu Que maravilhoso começo que ele teve Ele só tinha 25 anos de idade Isso é muito jovem Mas ele foi fiel ao Senhor Naquilo que Deus o chamara para fazer Se você pensa que Ezequias era jovem Vamos olhar ele para Josias Vamos olhar no capítulo 34 Vamos ver o resumo da sua vida Capítulo 34, versículos 1 a 3 Now Josias was 8 years old When he became king And he reigned 31 years in Jerusalem And he did right in the sight of the Lord And he walked in the ways of his father David He did not turn aside to the right or to the left For in the 8th year of his reign While he was still a youth He began to seek the God of his father David In the 12th year he began to purge Judah and Jerusalem And the high places and the Asheron The carved images and the molten images Tinha Josias 8 anos Quando começou a reinar E 31 anos reinou em Jerusalém E fez o que era reto aos olhos do Senhor E andou nos caminhos de David seu pai Sem se desviar deles Nem para a direita Nem para a esquerda Porque no 8º ano do seu reinado Senaína Moço Começou a buscar o Deus de David seu pai E no 10º ano Começou a purificar a Judá E a Jerusalém dos altos e dos bosques E das imagens de escultura e de fundição É maravilhoso vermos Que o Espírito Santo diz que Esses dois estavam andando De acordo com os caminhos de David seu pai Porque David era o padrão A medida Padrão medida de Deus Ele era a origem do reino E ele era o exemplo de Deus De como Deus queria que o rei fosse Eles não voltaram para alguns daqueles Que foram melhores reis Mas eles voltaram até o começo Eles viram esse é o homem Foi um homem de Deus E eles colocaram um padrão Na vida deles Através de David E nesses dias que nós vivemos hoje De declínio Quem é o nosso padrão? Essa é uma pergunta de escola dominical Quando você é perguntado para você Uma pergunta Na escola dominical O que você fala? Você fala Jesus Quando você não sabe O que você responde? Jesus Nós sabemos intelectualmente Que Jesus é o nosso padrão Mas será que nas nossas vidas Ele realmente é isso Porque muitas vezes Ao caminharmos nessa vida Nós olhamos em volta E pensamos assim Ah, eu estou andando um pouco melhor Do que essa irmã aqui Talvez não tão bem Quanto aquele irmão Mas eu acho que eu estou bem Nós colocamos Estabelecemos Os nossos próprios padrões Mas o nosso Senhor Só tem um padrão Nós não queremos ser O fariseu e o publicano Lá na história de Lucas Quando aqueles dois Estavam na casa de Deus Aquele fariseu Olhou para o publicano E orou dizendo Eu agradeço porque eu não sou igual A esse publicano Então aquele fariseu Tinha os seus próprios padrões E nós de uma maneira Consciente ou inconsciente Podemos também Estabelecer nossos padrões E o objetivo Em qualquer tempo De restauração É nos levar de volta A Cristo E somente A Cristo É nós nos voltarmos Aquele lugar De simplicidade De pureza E devoção A Ele Nós não queremos Nosso desejo Não é voltar E viver como aqueles Homens do Novo Testamento Eu ouço Às vezes Algumas pessoas Dizerem Nós vamos ter Uma igreja Igual do Novo Testamento E ser igual a eles Nós somos gratos Por aqueles santos Nós temos Grande herança Nos fundamentos Que eles estabeleceram Mas o nosso padrão É o nosso relacionamento Pessoal com Cristo E nós somos gratos Que tanto Ezequias Como Josias Viram Qual que era O padrão de Deus E naqueles dias Nos dias deles Era um homem Mas para nós Hoje Davi É uma figura De Cristo E esse é o desejo Dos nossos corações E quando você Olha para o testemunho De Josias É um testemunho Para mim Maravilhoso Não somente Ele andou Nos caminhos De seu pai Davi Mas ainda assim Ele não se virou Nem para a direita Nem para a esquerda Ele não se distraiu Ele era uma pessoa De propósito De visão Ele sabia para onde Ele estava indo Se você já viu Uma pessoa Que está em uma missão E você Pegar aquela pessoa E falar Vem aqui um pouquinho Não Eles estão focados Para o lugar Que eles estão indo Josias Josias entendeu O chamado De Deus Para a sua vida Mesmo que ele fosse Um jovem Ele não se distraiu Indo para um lado Ou para o outro É um grande Contraste Como ele fez Tudo que era reto Somente nos dias Do profeta Do sacerdote Joiada Mas Josias Mesmo Tendo oito anos De idade Ele caminhava reto E é lindo ver Que quando ele tinha Dezesseis anos De idade Ele começou A buscar o Senhor E aos vinte anos De idade Ele estava Purificando Judá De todo o mal Há um grande desafio Para aqueles Que tem Por volta Dos vinte anos De idade Chega um ponto Na nossa vida Que nós temos Que decidir Purificar As nossas vidas Do mal Deste mundo E quando nós Somos jovens Muitas vezes Nós somos Influenciados Pelo mal Que está no mundo E aí Quando nós Envelhecemos E começamos A tomar As nossas Próprias Decisões E também Temos que Purificar As nossas Vidas Do mal Desse mundo E alguns Que é o mal Desse mundo Que muitos De nós Experimentamos Não somente Esse rei Começou a purificar Todo Judá Mas ele Começou A reconstruir Reparar A casa A casa De Deus Quando ele Tinha 26 Anos De idade Aqui no Versículo 8 Ele começa A reparar A casa De Deus É maravilhoso Ver como um jovem Pode fazer Para o Senhor Quando nós Olhamos Para Ezequias E Josias Juntos Nós vemos Que imediatamente Rapidamente Depois que eles Foram Chamados Para serem Reis Eles fizeram Duas coisas Essenciais Que nós Já falamos Eles começaram A remover Os ídolos E o mal Daquele país E Outro lado Restauraram A causa Do Senhor Não somente Retirando O mal Mas trazendo Os caminhos Do Senhor Quem se lembra Quem foi O meu profeta Favorito Jeremias O que Jeremias Diz Você precisa Quebrar Destruir Jogar Fora Isso é Remover O mal Mas ele não Parou Por ali Nós precisamos Edificar Nós precisamos Plantar Trazer As coisas Do Senhor E nós somos Gratos Que ambos Fizeram Isso Eles limparam Os ídolos Que estavam Na terra E em particular Existe um ídolo Que Ezequias Limpou Purificou Tirou Não está Aqui em Crônicas Você tem que voltar Para 2 Reis Capítulo 18 Então Põe o dedo Em 2 Cronicas E vá Para 2 Reis 18 Nós vemos Aqui em 2 Cronicas 18 4 Um dos ídolos Que Ezequias Destruiu Ele tirou os altos Quebrou Quebrou as estátuas E deitou Abaixo E o povo E o povo de Deus Estava reclamando Murmurando Contra Deus Dizendo Nós não gostamos Dessa comida Dessa bebida Desse maná E como disciplina Deus mandou Serpentes No meio deles E algumas Dessas pessoas Foram mordidas Pelas serpentes E morreram E aí Deus Mandou Moisés Construir Uma serpente De bronze E qualquer pessoa Que olhasse Para ela Seria salva E depois disso Não ouvimos Mais nada A respeito Dessa serpente De bronze Até aqui Centenas de anos Mais tarde Nós não sabemos Quando isso aconteceu Mas em algum ponto Na história de Israel Eles fizeram disso Um ídolo E começaram a queimar Incenso Para isso Não tinha nenhum valor Espiritual Era somente Um pedaço de metal Sim Uma vez Foi usado Pelo Senhor De uma maneira Poderosa Mas agora Somente se tornaram Uma superstição E na verdade Estava sendo Um tropeço Um empecilho Para pessoas Virem até o Senhor Eles pensavam Que quando eles Queimavam Incenso Aquilo Eles estavam Chegando ao Senhor Mas na verdade Eles não estavam Era somente Um ídolo Um ídolo Religioso Uma superstição Que eles criaram E quanto a nós Nós temos algum desses ídolos Nas nossas vidas? Será que nós temos algum objeto? Será que existe um lugar Ou até mesmo Uma conferência Que nós colocamos Na nossa mente? Sim Deus uma vez Usou aquele lugar De uma maneira maravilhosa Para falar conosco E de alguma maneira Agora a gente reverencia Ele como Como se fosse Uma superstição Talvez Numa manhã No teu tempo quieto Você estava orando A respeito De uma coisa Muito importante E naquele dia O Senhor Respondeu A sua oração Então o que você faz No dia seguinte? Você diz Eu vou colocar de novo Aquela camisa Eu vou sentar Naquela cadeira Eu vou desligar tudo Aí a gente tenta Recriar o exterior De uma maneira Supersticiosa O poder não estava No lugar Que a gente estava Na vida de Deus Que nos encontrou Naquela situação Às vezes A gente teve Uma experiência Em uma conferência E a gente tenta Passar o resto Da nossa vida Recriando Aquela experiência Que tivemos O poder não estava Na experiência O poder estava Em Deus Que estava Naquela experiência Que usou Nas nossas vidas Não há Nenhuma questão Que Deus usa Essas experiências De uma forma Muito poderosa Mas nós não queremos Cair nas mesmas Armadilhas Eu vou me encontrar Hoje com o meu Chefe Para pedir um aumento No meu salário Na última vez Que eu encontrei Com ele Eu estava usando Essa gravata E aí tudo Correu bem Então eu vou usar Essa gravata De novo Nós podemos rir Dessas coisas Mas se nós Formos honestos Com nós mesmos Nós temos Uma tendência De pensar assim Tentando recriar Um ambiente externo Onde a chave A questão chave É os nossos Corações Que Deus Destrua Tudo isso Nas nossas vidas Eu não sei Por que foi Que foi Ezequias Que destruiu Isso Isso estava Ali há muito tempo Graças a Deus Que nós temos Esse exemplo Para nós E nós podemos Aprender dele E nós vemos Então na vida De Ezequias E Josias Como eles Limparam a terra De Judá Todos os idos Aqueles lugares altos E por outro lado Eles restauraram A casa de Deus E como nós dissemos O pai de Ezequias Tinha fechado A casa do Senhor Vamos olhar de novo Para a 2ª Crônicas 29 Nós lemos Como que Ezequias Logo que ele Se tornou rei Ele reabriu A casa do Senhor E na verdade Era uma obra Maravilhosa Que foi feita Porque na verdade Levou somente 16 dias Para limpar O templo Tudo Que a casa Tinha destruído Eles foram capazes De trazer de volta Em apenas 16 dias E olha para o testemunho No final do capítulo 29 Nos versículos 35 e 36 E houve também Holocaustos em abundância Houve uma recuperação Houve uma recuperação Restauração Total Tragicamente Aquele ministério Tinha se perdido Agora houve uma Restauração Plena E é interessante Que diz Que foi feita Apressadamente Na versão dele De repente Porque algumas vezes No nosso pensamento Natural Porque nós podemos dizer Ou pensar Isso está tão feio Está tão ruim Que vai demorar Tantos anos Para o Senhor Restaurar Graças a Deus Que quando Deus Acha as pessoas Certas E é bonito De ver Que Ezequias Não estava aqui Sozinho Ele estava Em comunhão Com tantos Volte E leia Esse capítulo 29 Todas as pessoas Diferentes Que estavam Trabalhando ali Juntas Talvez eles pensaram Quando viu o templo Ele está em condições Horríveis A gente nunca Vai conseguir Restaurar tudo E aí Quando eles Começaram a trabalhar Juntos Foi restaurado Apressadamente No versículo 17 É dito Que em 16 dias Isso foi restaurado É impressionante Como foi tão rápido É o Senhor Usou Ezequias De uma maneira Poderosa E da mesma maneira Ele usou Josias Porque seguindo Ezequias Depois dele O seu filho Manassés Que era muito Mal Ele foi o pior De todos Foi rei De novo O templo Foi destruído E aí Josias Vem E novamente Em comunhão Com muitos A restauração Da casa Do Senhor Começou E quando eles Estavam restaurando A casa De Deus Durante o reino De Josias E eles Encontraram Um grande Tesouro Ali Olha aqui No capítulo 34 Versículo 14 E tirando eles O dinheiro Que se tinha Trazido A casa Do Senhor E o Quias O sacerdote Achou O livro Da lei Do Senhor Dada Pela mão De Moisés Esse livro Tinha sido Posto de lado Por Manassés E a mão Isso nos mostra Quão baixo Foi o declínio Que Judá Estava No meio De todo o lixo Eles encontraram O livro Da lei E eles levaram Aquele livro Até Josias E ele Começa a lê-lo E isso Totalmente Transformou A sua vida Olhe no versículo 19 34 19 E Ouvindo o rei As palavras Da lei Rasgou As suas vestes Quando ele Começou a ler Aquelas palavras Ele percebeu Que era A palavra De Deus Ele se humilhou Diante Da autoridade E poder Dessas palavras Essas eram As palavras Do próprio Deus Que ele amava E mudou Toda a sua vida No passado Ele era autoridade No reino de Judá Mas agora Mas agora A palavra De Deus Se tornara Autoridade A vida Do rei Foi transformada E ele Se submeteu A palavra De Deus Quando foi a última vez Que a palavra De Deus Transformou A nossa vida Nós lemos Na noite Passada No profeta Isaías Como o Senhor Está procurando Por aqueles Que tremam Da sua palavra Quando foi a última vez Que nós Trememos Da palavra De Deus Quando ela veio Teve tal impacto Nas nossas vidas Nós estávamos indo Para um caminho E ela totalmente Nos transformou E nos causa De ir a outra forma E ela totalmente Nos transformou E nos levou A andar Em outro caminho Nos trouxe De volta A Cristo Nós já compartilhamos Sobre o grande ataque Que tem havido Nesses dias Contra a palavra De Deus E nós vimos Também Que houve Tempos Em Judá Que a palavra De Deus Se perdeu Mas Deus Na sua soberania Aguardou E Deus Está guardando A sua palavra Hoje Que nós Aprendamos Uma lição Através De Josias Ele estava Tão excitado De ler A palavra Ele estava Tão animado Ele se humilhou Será que Ultimamente A palavra De Deus Tem nos impactado Dessa maneira Ou Ela somente Tem se tornado Comum E simples Para nós Ou nós Estamos lendo Ela intelectualmente Para ter um conhecimento A respeito da Bíblia Nós estamos lendo Ela somente Para ter conhecimento De Cristo Ou Nós estamos Permitindo Que ela Nos lidere A realmente Termos Um conhecimento Pessoal De Cristo Será que A palavra De Deus Tem nos Cativado Como Cativou Josias Se a palavra De Deus Capturar Algumas Pessoas Nesses dias Em que vivemos Eu creio Que haverá Uma grande Obra De restauração Nós somos Gratos Que Ezequias E Josias Não somente Retiraram O mal Mas Restauraram A casa Do Senhor E outra maneira Que esses dois Foram Similares Ambos Celebraram A Páscoa Passaram Passaram-se Quase Trezentos Anos Sem Eles Celebrarem Uma Páscoa Completa Ezequias Celebrou A Páscoa No capítulo Treze E Josias A celebrou No capítulo Trinta e Cinco E qual Que é o Significado Da celebração Da Páscoa Porque a Páscoa É o Fundamento É o Início De qualquer Restauração Do Senhor Tudo Começa Com aquele Cordeiro Pascual Aquele Cordeiro Que foi Molado Esse É o Nosso Ponto De Partida Fala De todos Os Aspectos Da Cruz De Cristo É Isso Que Nós Celebramos Ontem Na Mesa Do Senhor É O Páscoa No Testamento É O Pensamento Da Páscoa No Velho Testamento E Agora A Mesa Do Senhor No 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 É O Testemunho Da Realidade De Quem O Senhor É Eu Quero Emprestar Algo Do Irmão Sparks Quando Sparks Estava Falando Testemunho Da Mesa Do Senhor Ele Estava Falando Na Luz De Cristo Ser A Nossa Páscoa Quando Nós Olhamos Para A Mesa Ele Disse Ela É Toda Inclusiva Todo Irmão Irmã É Bem Vindo Existe Toda Uma Inclusividade Nela E Também Ela É Unitudo Não Existe Outra Base Para Nossa Unidade Do Que Aquele Cordeiro Que Foi Imolado E Também Ela É De Toda Correção Ela Trata De Todo Pecado Nas Nossas Vidas Se Nós Olharmos Para Essa Páscoa Que Eles Celebraram Está Falando De Toda Obra Inclusiva Daquele Cordeiro Que Foi Imolado Toda Aquela Obra De União E Também Aquela Obra De Correção Nós Ficamos No Caminho Com Isso Mas Quando Nós Nos Reunimos Na Mesa Para Celebrar A Morte Do Nosso Senhor Que O Senhor Abre Cada Vez Mais E Mais Os Olhos Do Nosso Coração Da Realidade Que Ela Representa Muito Disso Já Foi Perdido Nesse Tempo Que Vivemos Hoje Mas Nós Somos Gratos Como O Senhor Tem Feito Uma Grande Obra De Restauração Uma coisa Nós Vemos Amo O De Hezekiah e Josiah Uma Coisa Que Também Vemos Na Vida De Ezequias E Josias Que Eles Tinham Coração Para Todo O Povo De Deus É Dito Que Ambos Eram Como Davi Vocês Se Lembrem Que Quando Davi Se Tornou Rei Ele Uniu Todo Reino De Israel E Ezequias E Josiah Tinha Coração Para Todos De Os Ezequias E Josias Os Dois Tinha Um Coração Para Todo O Povo De Deus Não Somente Para Aqueles Em Jerusalém Não Somente Aqueles Em Judá Todo Israel Vamos ver isso na vida de Ezequias Capítulo 29 Nós já lemos e vimos como a casa do Senhor foi restaurada Mas se olharmos para o versículo 24 29 e 24 E os sacerdotes os mataram E com seu sangue Fizeram expiação do pecado sobre o altar Para Para Reconciliar A Todo Israel Porque o rei tinha ordenado Que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado Por todo Israel Eles não estavam fazendo somente aquela oferta para aqueles que estavam se reunindo naquele momento Eles não estavam fazendo somente aquela oferta para aqueles que estavam em Judá Eles estavam fazendo essa oferta por todo Israel Ele estava permanecendo lutando pela unidade do povo de Israel Porque ele sabia que esse era o coração de Deus Mesmo que alguns tivessem voltado suas costas para Deus e partido Deus ainda queria eles Nós vemos isso sendo manifestado quando eles também celebraram a Páscoa Quando você chega ali no capítulo 30 No versículo 1 É dito aqui no versículo 1 como Ezequias mandou cartas para todo Israel Ele enviou mensageiros por todo Israel Para convidar a todos para virem celebrar a Páscoa De Beersheba a Dan Ele enviou aqueles mensageiros por todas as cidades E como eles foram recebidos? Olha ali no versículo 10 E os correios foram passando de cidade em cidade Pela terra de Efraim e Manassés Até Zebulon Porém riam-se e zombaram deles Eles estavam ali simplesmente Permanecendo no testemunho da unidade do povo de Deus Mas muitos daqueles homens riram Zumbaram deles e falaram Isso daí não é nada Nos dias que nós vivemos hoje Quando nós tentamos nos reunir na simplicidade de Cristo E nós testemunhamos que está aberto para todo o povo de Deus Nós encontramos também aqueles que riem, zombam E dizem, vocês não são nada Sejam encorajados, irmãos Para serem fiéis a que Deus está nos chamando nessa hora Porque eu sou tão grato pelo versículo 11 Graças a Deus Todavia, alguns de Asher, de Manassés e de Zebulon Se humilharam E vieram a Jerusalém E a mão de Deus esteve com Judá Dando-lhes um só coração Para fazerem o mandado do rei e dos príncipes Conforme a palavra do Senhor Muitos rejeitaram aquele chamado para fazerem a Páscoa Mas graças a Deus houve alguns Que o Senhor foi capaz de tocar os seus corações E eles retornaram para Jerusalém e celebraram aquela maravilhosa Páscoa E nós somos gratos que hoje Esse chamado de retornar à simplicidade de Cristo Muitos rejeitam esse chamado Mas graças a Deus alguns respondem E isso traz gozo ao coração do nosso Pai E é dito que essa celebração da Páscoa Nunca foi celebrada tão grande A partir dos dias de Salomão É um maravilhoso testemunho de ver o coração de Deus para com o seu povo Na verdade, aquele amor sofredor de Deus Estava sendo mostrado ao povo de Israel Antes deles irem para o cativeiro Então nós temos um desafio diante de nós Onde está o nosso coração? Nós temos esse coração para todo o povo de Deus? Quando nós nos reunimos em torno da mesa Será que são somente para aqueles que estão nessa sala? Nessa cidade? Não, é um testemunho de todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo Nós declaramos que nós somos um com todos os irmãos que creem E nasceram de novo E quando nós estamos orando pela restauração do testemunho de Deus Será que nós estamos orando somente por nós mesmos? Não, nós estamos orando pela restauração de todo o povo de Deus Nós estamos clamando pelo testemunho da unidade de todos Mesmo que muitos não respondam Mas nós somos gratos que existem aqueles que respondem Nós vemos esse princípio por toda a escritura Vocês se lembram que depois quando Judá foi levado o cativo Eles puderam voltar no tempo de Esdras e Neemias Em Esdras capítulo 3 Em Esdras capítulo 3 A primeira coisa que eles fizeram foi construir um altar Para que era aquele altar? Era somente para o remanescente? Não, era um altar para o Deus de todo Israel Aquele remanescente estava ali em pé Permanecendo firme por todo o resto Eles não estavam aceitando algumas atividades que as outras pessoas estavam fazendo Mas eles conheciam o coração de Deus Eles estavam permanecendo com o coração de Deus É isso que o Senhor está nos chamando Quanto mais nós vemos a realidade desse encargo no coração do nosso Senhor Mais impactará a nossa oração para que Deus faça uma grande obra E nós somos gratos então como Deus usou Ezequias e Josias dessa maneira Também existem alguns contrastes entre esses dois E muitos desses contrastes nós vemos nos tempos de crise Em 2 Cronicas 32 Nós vemos uma primeira crise na vida de Josias Na vida de Ezequias É dito Aqui como rei Sennacherib Esse é difícil Sennacherib O rei da Síria invadiu Queria invadir lá Jerusalém Então era uma invasão aqui Que estava deixando eles sobrecarregados Nós não vamos entrar essa noite em todos os detalhes Então é maravilhoso que quando há vários tempos de crise Desafios Se você chega ali no versículo 20 É dito Porém O rei Ezequias E o profeta Isaías Filho de Amoz Oraram contra isso E clamaram ao céu Graças a Deus que eles se uniram E clamaram ao Senhor E eu amo como o Senhor respondeu a isso Existia ali aquele exército enorme Ali estavam as grandes potências do mundo vindo para destruí-los E o que estava do lado de Deus? Se você olhar no versículo 21 E é dito que o Senhor enviou um anjo E destruiu todo aquele exército Não foi nem Miguel nem Gabriel Somente um anjo Algumas vezes nós ficamos com terror de uma situação Mas Deus quando ele se move Um anjo Sem nome Desconhecido Isso daí desbaratina todo o exército Que Deus poderoso nós temos E ele foi capaz de fazer isso porque Ezequias e Isaías Estavam em seu lugar adequado Em seu jeito adequado Antes do Senhor Porque ele pode fazer isso porque Ezequias e Josias Estavam no local Apropriado Diante do Senhor E aí eles liberaram O poder de Deus para agir Nós falamos muito Nós falamos muito como o Senhor Pode derrotar os gigantes Das nossas vidas Aqui está outro gigante Que Deus estalou os seus dedos E destruiu E aí Ezequias enfrentou Outro desafio E aí Ezequias enfrentou Outro desafio E ele viveu 15 anos a mais Depois disso E qual foi a resposta dele A isso? Em versículo 24 Ele fala sobre a doença Em capítulo 32 Versículo 24 É dito sobre isso É, fala sobre a doença E como ele foi curado Mas qual foi a resposta De Ezequias a isso? Nós chegamos aqui No versículo 25 Mas não correspondeu Ezequias Ao benefício Que lhe fora feito Porque o seu coração Se exaltou Por isso Veio grande ira Sobre ele Sobre Judá E Jerusalém Depois disso Ezequias se humilhou Então a ira de Deus Não veio No tempo que ele viveu Mas o que nós podemos aprender Dessa doença De Ezequias? Deus mandou para ele Aquele profeta Para dizer Olha, arruma As coisas Que você vai partir Você vai morrer E Ezequias resistiu E disse Eu não quero morrer E aí Deus Elevou E o que nós temos aqui É uma imagem De o que nós chamamos Um contraste Entre a vontade perfeita E a vontade permissiva Perfeita de Deus Se Ezequias tivesse morrido Se Ezequias tivesse morrido Naquele momento Ele teria partido Com grande honra E glória Não teria sido registrado Nada negativo Quanto a vida dele Até aquele momento E Deus falou E Deus falou Para ele Olha, a tua corrida Está acabando Mas Ezequias Não pôde orar Não seja a minha vontade Mas a tua vontade feita Ele queria continuar vivendo Desfrutar das suas riquezas Terrenas E glória terrena Que grande lição Isso é para nós Porque nosso Pai Celestial Amoroso Nunca força a sua vontade Sobre nós Nós temos uma escolha Ele vai compartilhar conosco A sua vontade Mas algumas vezes Quando nós insistimos Nos nossos caminhos Deus permite Que nós continuemos E façamos aquilo Que queremos Isso é uma grande lição Que nós precisamos Aprender na vida Porque muitas vezes Nós podemos ser Tão insistentes Com coisas na nossa vida Eu quero ir para essa escola Mas talvez o Senhor Queira que você vá para cá Não, eu quero ir para essa escola Eu quero ter esse trabalho Eu quero me casar Com essa pessoa E a gente continua insistindo Nos nossos caminhos E muitos de nós Já somos cristãos Por muito tempo E aí a gente usa Muitos argumentos Nosso De maneira espiritual A gente não diz Eu quero, eu quero Ai não A gente diz assim Eu acho que Deus Quer isso para mim Eu acho que Deus Quer isso para mim Ah, eu acho que Deus Quer isso para mim O inimigo Que está tentando Me confundir A gente tenta Racionalizar Não, Deus fala Claro para nós Mas se a gente Continuar insistindo Na nossa vontade Ele deixa a gente Ir no nosso caminho E você vê isso Através das escrituras Quando algumas pessoas Que insistiram Nos seus caminhos Diante do Senhor Deus permitiu Que eles seguissem Através da sua Vontade permissiva Essa vontade permissiva Sempre se manifesta Em tragédia Tem outro exemplo De isso Quando o povo De Israel Voltou ao Egito Saiu do Egito Eles estavam Prontos Para entrar Na terra prometida E o Senhor Disse para eles Entrem E aí eles disseram Senhor Nós achamos melhor Mandar doze espias Os doze espias Não foram ideia De Deus Foi o povo Que chegou Com esse pensamento E aí Deus permitiu E nós sabemos Qual foi a tragédia Disso E quando nós Nos encontramos Em momentos De crises E difíceis Em nossas vidas Chegarmos a ele E dissermos Senhor Não a minha vontade Mas a tua vontade Seja feita Se nós não estamos dispostos A orar Essa oração Nós temos que tomar Isso como uma indicação Um indicativo Que há algo Do amor de Deus Que nós realmente Não conhecemos Se nós conhecêssemos Se nós conhecêssemos Do seu grande amor Dos seus desejos Dos seus planos Para conosco Nós estaríamos dispostos A orar assim Senhor Não a minha vontade Mas a tua vontade Seja feita Tragicamente Ezequias não pode orar assim E ele acabou sofrendo muito Ele mais tarde Se humilhou Se arrependeu E as tragédias Não aconteceram Na sua vida Mas durante aqueles 15 anos Vieram dois grandes males Para ele Seu filho Manassés Nasceu O pior rei De todo Judá Ninguém chegou perto De ser tão mal Quanto Manassés Foi E em segundo lugar E a nação Da Babilônia Ficou sabendo Que Ezequias Foi curado Então eles mandaram Alguns mensageiros Para ouvirem A respeito De como ele foi curado E também Eles queriam ali Espiar a terra E quando ele recebeu Aqueles mensageiros Da Babilônia Qual foi a reação De Ezequias Se você lê lá Em Isaías Nós não vamos fazer isso agora É, ali Isaías 39.2 É dito Que quando aqueles Mensageiros Da Babilônia Vieram Era o maior império Que havia sobre a terra Naquele tempo Ah, isso agradou Muito a Ezequias Ele ficou muito feliz E aí Subiu Cresceu Aquele orgulho Ah, o rei da Babilônia Quer saber Da minha história E de uma forma Tola O que ele fez Ele mostrou Todos os tesouros Da casa do Senhor Para aqueles mensageiros E nós sabemos E nós sabemos A história Mais tarde Que depois de cem anos A Babilônia Veio e levou Embora Todo aquele tesouro Aquela soberba Da vida De novo Nós somos gratos Que de uma maneira Geral Ezequias Foi um homem Segundo o coração De Deus E a maioria Dos historiadores Judaicos Incluindo o Lance Lambert Que é o Especialista Número um Que Ezequias Foi o grande Rei de Israel Ao lado De Davi E Salomão Então nós somos Gratos por ele Se nós olharmos Aqui então No capítulo 33 Nós vemos A história De Manassés É horrível Todas as abominações Que ele fez Mas de novo Nós vemos A misericórdia O amor de Deus Mesmo que Manassés Voltou suas costas Para o Senhor Estava combatendo Contra Deus O Senhor Tentou falar com ele Olha ali no versículo 10 É dito E falou o Senhor A Manassés E ao seu povo Porém Não deram ouvidos Então depois disso Tragicamente Eles foram levados Cativos para a Babilônia Mas quando ele Estava lá na Babilônia Olha aqui no versículo 12 E ele Angustiado Orou deveras Ao Senhor Seu Deus E humilhou-se Muito Perante o Deus De seus pais E fez-lhe oração E Deus E Deus Se aplacou Para com ele E ouviu A sua súplica E tornou-o A trazê-lo A Jerusalém Ao seu reino Então Conheceu Manassés Que o Senhor Era seu Deus Não importava Quão distante Ele tinha Voltado Às suas costas Do Senhor Quando ele Se humilhou Deus Perdoou Ele Houve ainda Consequências Às atitudes De Manassés Ele foi capaz De voltar Para Jerusalém Mas o juízo Ainda viria As consequências Ainda estavam Ali Mas ele foi capaz De restaurar O seu relacionamento Pessoal Com o Senhor E como nós precisamos Manter isso Na nossa mente Quando nós Nos afastamos Do Senhor O Senhor É um ajudador Muito presente Ele sempre Nos procura Como o salmista Diz Mesmo que eu Faça a minha cama No inferno Quão mais distante Nós estivermos Do Senhor O Senhor Está ali Para nos Receber de volta Muitos de nós Podemos testificar Nas nossas vidas Como nós somos Muito gratos Por isso Depois de Manassés Vem Amon Que nós não vamos Falar sobre ele Depois de Manassés Vem Amon Que nós não vamos Falar sobre ele Sobre ele Aí vem Josias Nós já mencionamos A crise que houve Na vida de Josias A crise na vida De Josias Foi a palavra de Deus E nós vemos Como aquela palavra Transformou A sua vida E quando ele Ouviu a palavra De Deus A palavra Foi profetizada A Josias Que o Senhor Iria trazer juízo Para ajudar Por causa dos pecados Daqueles que vieram Antes dele Mas foi dito Que não iria acontecer No tempo dele Esse é um dos contrastes Que a gente vê Entre Josias E Josias Quando Deus Falou para ele Para Ezequias Que o juízo Não viria Antes dele morrer Aí Ezequias Falou assim Obrigado Senhor Eu não vou ter Que sofrer E foi dito A Josias A mesma coisa Mas ele teve Uma reação Totalmente diferente Josias Se preocupou Com o povo Depois que Deus Falou para Josias Que o juízo Viria Depois que ele morresse Olha no 34 Verso 29 Ele tinha um coração Para o povo Ele queria avisar O povo Ele tinha preocupações Com eles Então o rei Mandou reunir Todos Os anciões De Judá E Jerusalém E o rei Subiu A casa Do Senhor Com todos Os homens De Judá E os habitantes De Jerusalém E os sacerdotes E os levitas E todo o povo Desde o maior Até o menor E ele leu Ao ouvido Deles Todas as palavras Do livro Da aliança Que foi achada Na casa Do Senhor Josias Viu Que ainda Havia Uma oportunidade Para o povo De Deus Aqui Repentir E voltar Josias Viu Que ainda Havia Oportunidade Para o povo Se arrepender Diante da lei Do Senhor E ele se preocupava Com eles Ainda havia Um chamado Para hoje Ele viu isso Então ele chamou A todos Para que eles Ovissem A palavra De Deus Se você ler O resto Desse capítulo Quando ele chamou Eles Para se reunirem Com eles Ele fez Com que Eles Ovissem Na verdade Ele estava Exercitando O poder Dele De ser Rei É como Um pai Com um filho Falando assim Agora você Senta e vai Ouvir Eu estava Falando com Um irmão Outra noite Se você olhar Isso Vai achar Que isso É muito Positivo Em Judá Mas se você Olhar Para o profeta Jeremias Nós vemos Que o povo Não tinha o mesmo Coração Que tinha Josias Eles tinham Muitas emoções Exteriores Mas muitos Do povo Tinham o coração Longe Do Senhor Mas Josias Estava aproveitando Aquela oportunidade Para ganhar Alguns De volta De volta Para o Senhor Então nós Somos muito Graças Por Josias No fim Da sua vida Josias foi morto Numa batalha Contra o Egito Infelizmente Nós vemos O que aconteceu Depois que ele morreu Deus começou A fazer O que ele havia Profetizado Contra Judá Primeiramente O Egito Invade Aí depois A Babilônia Vem Invade Eles E aí Judá É tomado Cativo Até a Babilônia E aí Estava Uma situação De aparente Sem esperança Para o povo Deus Tinha um chamado Para Israel Mas aí Nesse momento Todos foram Levados Para o cativeiro Havia algumas pessoas Que sobraram Ali na terra Inclusive Meu amigo Lá O Jeremias Ele teve que ir Para o Egito Cortar a cabeça Dere lá É outra história Me desculpe Mas eu gosto Muito de Jeremias Mas vocês veem Que não havia Mais nada Exteriormente Que sobrou Do testemunho Do Senhor Parece que Deus Falhou aqui Mas Ele É um Deus De propósito E mesmo Na situação Que aparenta Ser mais Sem esperança O Senhor Está no controle Ele está No trono O primeiro exílio Que saiu Nesse momento Era um rei Jehoakim Alguns jovens Foram com ele Você sabe De um desses jovens Que foram com ele Cativos Para a Babilônia Foi Daniel O segundo exílio O segundo exílio Foi através do rei Joaquim Também foi um jovem Junto com ele Quem era aquele jovem? Ezequiel Deus tem um plano Ele tem aquelas pessoas Preparadas Por ele Nós sabemos Como Deus Usou Daniel E Ezequiel Para preservar Aquela semente Da vontade de Deus Para preparar O caminho Da restauração Da obra de restauração De Deus E nos tempos Irmãos e irmãs Que nós tentamos Encerrar tudo isso daqui Para aplicar Nas nossas vidas Hoje Nos parece Que Deus Totalmente falhou Mas graças a Deus Depois daqueles Quatrocentos anos Em silêncio Deus Preparou Algumas pessoas Que na plenitude Dos tempos Ele tinha uma jovem Que ele preparou Maria Que disse Seja feita em mim Conforme a tua palavra Ele tinha outros Como Isabel E Zacarias Ele tinha uma Ana Um Simeão Alguns E ele continuou Com seu propósito Nós que estamos vivendo No fim dessas eras Graças a Deus Nós não andamos Por vista Mas por fé Ele vai cumprir Tudo que está No coração dele E como Da mesma maneira Que ele continuava A clamar Ao povo de Israel Para se voltar A ele Ele continua A clamar A nós Nesse dia de hoje Para nos voltarmos A ele E nesse tempo Que vivemos De declínio Haverá Aqueles que entrarão Num relacionamento Pessoal Íntimo Com Cristo Que conhecem a ele Conhecem a sua voz São cativados por ele Que tem um coração Para com ele E que submeterem As suas vidas Num espírito De consagração Haverá Aqueles que conhecerão A realidade Da obra da cruz Permitindo que a cruz Age de uma maneira Muito prática Nas suas vidas Não buscando A nossa vontade Mas a vontade Dele Todos esses São instrumentos De restauração Assim como A palavra de Deus Nós vemos A palavra de Deus Sendo usada Na vida dos reis E ele está usando Ela hoje Entre nós Nós vemos Aquela absoluta Dependência Diante dele Em oração Não somente A nossa vida Individual De oração Com ele Mas nossa vida De oração Conjunta E o Senhor Terá um povo Que terá um ouvido Para ouvir O que o Espírito Diz às igrejas Nessa hora Nós vivemos Em dias De grande declínio Mas também Vivemos em dias Em que sabemos Que Deus É fiel E o que ele começou Ele vai terminar Ele deseja Ele tem ciúmes Para que seu filho Tenha uma noiva E um dia Nós ouviremos Esses palavras E um dia Nós ouviremos Aquelas palavras A noiva Se aprontou Que dia Será esse Nós oramos Que nos dias Que nós vivemos Hoje Quando o Senhor Está clamando A nós E seus olhos Estão percorrendo Por toda a terra Que nós Sejamos aqueles Que somos Encontrados Plenamente Para ele Com coração Para ele E nos voltemos Aquele lugar De pureza De devolção E simplicidade A ele Para que ele Trabalhe E cumpra Seus desejos Da sua maneira Para sua glória E honra Vamos orar Senhor Verdadeiramente Tu és O Deus Do impossível Senhor Nós somos gratos Que viemos A conhecer De uma maneira Muito pessoal E íntima Senhor Ao olharmos Para esses dias Em que vivemos Nós queremos Ser aqueles Encontrados Cooperando Contigo Nós não queremos Resistir a Ti Senhor Nós queremos Nos dobrar Diante de Ti De uma maneira Plena Senhor Eu te agradeço Tanto pelos irmãos E irmãs Daqui Que estão juntos Que estão juntos Por esses poucos anos Mas nós podemos Ver a Tua grande Fidelidade Senhor Nós oramos Por eles Como o Senhor Começou Uma obra Entre eles O Senhor Continue A guardá-los E cuidar Deles Que esses irmãos Permaneçam No lugar De simplicidade Pureza Em Ti Que o desejo Deles Que seja Que a sua vida Seja manifestada Entre eles Que teu encabeçamento Seja conhecido De uma maneira Maravilhosa Por esse mundo Obrigada Senhor Senhor Nós somos gratos Que nossa confiança Está em Ti Nós queremos ser Aqueles que estão Aos Teus pés Senhor Uma coisa É necessária Mantermos Nos nossos olhos Em Ti Em Teu nome Nós oramos Amém Amém